Eu gostaria de abrir as escrituras, Marcos capítulo 3, e aí eu vou ler os primeiros seis versículos e nós vamos orar. Marcos capítulo 3. Diz assim, Depois Jesus lhe perguntou o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse o homem, estenda a mão. Então, ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Vamos orar? Senhor, nós já chegamos mais uma vez diante da Tua presença, Senhor, e pedimos para que o Senhor nos ilumine. Para que o Espírito Santo do Senhor possa ministrar os nossos corações, Senhor. E possa falar, e possa tocar os corações, Senhor. E fazer algo que só o Senhor pode fazer. Para a glória do Teu Santo Nome. Amém. Então a gente começa a história de hoje intitulada com o tema de Esperando um Chamado. A gente vê mais lá na frente Jesus chamando os doze. Mas esse capítulo 3, ele começa dando continuidade a toda a questão que a gente viu no domingo passado de Jesus ser menosprezado. Não importa o quão grande foi o milagre que ele operou, não importa as coisas, os sinais e as maravilhas, não importa quão bondoso e amoroso ele foi, havia essa questão de menosprezá-lo e de querer fazer o mal. E já começa assim. Fala que numa outra ocasião, ele entrou na sinagoga como de costume, ele entrava na sinagoga, era o sábado, era o dia de se reunir, o dia do Senhor. E ali o homem então estava com uma das mãos atrofiadas, né. E aí, o versículo 2 fala que alguns deles, né, está se referindo aos fariseus e aos herodianos, estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Então, eles observavam, olha que interessante, gente, uma observação aí logo de começo. Os fariseus, os herodianos, eles estavam constantemente tentando pegar Jesus no erro. Então, tendo alguém com algum tipo de deficiência, era um bom alvo para poder ficar observando se Jesus estava por perto. Porque era o papel de Jesus fazer o bem. Não importa o dia. E por isso que a gente tem na nossa oração de envio no final, acerca de nós lembrarmos do necessitado e do aflito, é porque isso tem a ver com o coração de Jesus. Onde ele passou, ele não deixou passar desapercebido esses tipos de pessoas, como seja qual for o sofrimento. Então, eles estavam ali perto daquele rapaz. Talvez tivessem outras pessoas também em situações parecidas. Mas eles pensavam assim, se a gente ficar de olho nesse cara, se Jesus fizer alguma coisa para ele, boa, é agora que a gente pega ele. Olhos atentos nessas pessoas. O motivo de acusá-lo, eles eram mestres da lei, eles conheciam a lei. Queriam acusá-lo, é uma ideia de que eles queriam abrir um processo legal. Tipo assim, a gente tem prova suficiente, duas testemunhas, mais de duas testemunhas, ele está quebrando a lei de Moisés. Queriam ver Jesus quebrando a lei. Eles estavam observando de perto, e uma coisa chama a nossa atenção acerca disso. Era que eles sabiam que Jesus curava. Eles sabiam que Jesus operava milagres. Então, assim, eles estavam esperando Jesus operar milagres. Isso é radical demais, gente. Não sei para vocês, para mim é muito radical. Porque a gente tem muita dificuldade hoje de crer que Jesus ainda faz milagre. Mas os fariseus que queriam fazer o mal para Jesus, queriam matá-lo, a gente acabou de ler aqui, eles tinham essa expectativa. Então, eles estavam admitindo que Jesus tinha poder para fazer milagres. Era como se eles tivessem um... A fé não é o termo adequado, mas é uma crença muito mais forte que a nossa. Porque, tipo assim, cara, você ficar observando alguém com algum tipo de deficiência, pensando, Jesus vai vir e vai curar ele. E aí, então, a gente vai ter tudo o que a gente precisa para abrir uma questão legal contra ele. Então, eles observavam de perto, eles tinham essa crença que Jesus curava, eles sabiam o que Jesus podia fazer, mas o conhecimento deles, o intelectual, não foi o suficiente para os atrair para perto de Jesus. E essa é uma das coisas que eu venho repetindo constantemente. Que conhecimento é bom. Mas ele não é o suficiente para que a gente possa conhecer Jesus de verdade. O meu pastor costumava dizer que as nossas questões de intelecto e de prática estão aqui, entre a cabeça e o coração. Ele costumava dizer um palmo, dependendo da mão. Então, a nossa questão é de um palmo. de deixar descer para o nosso coração e, então, se tornar prática. Um comentarista falou que a ideia dessa situação era como se houvesse um homem que pudesse voar ou pilotar um avião, mas as autoridades queriam saber se ele tinha licença para isso. Como se um avião fosse qualquer bicicletinha que qualquer pessoa que pega é capaz de... Quando a gente fala dos feitos e das coisas que Jesus fez e faz é diferente de todos os outros. Então, quando a gente vê pessoas citando que o povo de Deus iria fazer coisas maiores que o Senhor Jesus falou, vocês vão fazer coisas maiores, ele não estava falando de milagres. Ele não estava falando de sinais dentro de maravilhas. Sabe por quê? Não dá para botar na conta as coisas que ele fez. Um dos apóstolos falou que faltaria papel para poder descrever todos os atos de bondade e amor de Jesus. Então, essa coisa das obras maiores não é milagre, mas é o maior milagre de todos, aquele qual Jesus morreu na cruz e nenhum dos profetas do Antigo Testamento puderam pregar essa mensagem que nós temos hoje. Então, é disso que ele estava falando. Mas, então, era essa situação. Jesus estava fazendo algo incrível e radical, que não era uma coisa fácil, como pilotar um avião, e as autoridades queriam saber se ele tinha essa licença e autoridade, a habilitação para poder pilotar. Mas eles sabiam que ele tinha aprovação ou não do DETRAN. Ele tinha aprovação do Pai. E os seus feitos comprovavam isso. Então, é como se, fechando essa primeira parte com uma observação, é que os líderes religiosos observaram Jesus e alguém com deficiência de perto. Eles sabiam que Jesus tinha poder para isso. Eles não tinham amor por ele. Eles não tinham esse negócio das afeições, assim, caramba, Jesus é o Senhor. Eles não tinham. Eles sabiam sobre Jesus, mas eles não o conheciam de verdade. E essa é a primeira aplicação que eu acho que é importante a gente fazer. É uma das coisas que eu temo, é que existe essa possibilidade de nós estarmos semanalmente ouvindo as Escrituras, fazendo coisas, e a gente conhece sobre Jesus. Mas conhecer Jesus é diferente. Conhecer Jesus nos leva a essa vida de práticas que remetem a quem Ele é. Então, a gente vai aprender a valorizar as coisas que Ele valoriza. A gente vai aprender a se afastar das coisas que Ele se afastou e se afasta. E então isso vai fazer com que essa diferença de um palmo do nosso intelecto das coisas que a gente sabe possa descer para o nosso coração. E então, quando desce para o nosso coração, as nossas práticas se tornam essa coisa. de que elas são iguais às coisas que a gente está falando. A coisa mais terrível é quando pessoas falam e as suas ações estão demonstrando totalmente o oposto disso. Então, isso era com os fariseus, e parece que nós temos aprendido grandes lições com os fariseus acerca de como não fazer. De como não ser. Então, é interessante, né? Esses críticos tinham mais crença de ver Jesus fazendo algo para pegá-lo do que a gente tem na consciência de que Ele é Jesus, o Todo-Poderoso. Que Jesus nos livre disso. Que a gente possa ser o povo, que o nosso entendimento, Ele está ligado com o nosso coração. Com as nossas práticas. Que seja realidade para a gente isso. No versículo 3, a gente vê então Jesus dizendo ao homem, né? Da mão atrofiada, levante-se e venha para o meio. Então, é interessante isso. É um ponto aí para a gente olhar. Jesus aproveita a situação, né? Para fazer o bem. Ele poderia simplesmente sem... Só dar uma piscada e o cara... Né? Tipo aquele filme antigo, né? Tipo assim, cara, o passarinho cai ali e Jesus vai lá e dá um... Aí ele já sai voando, tipo assim. Mas ele chama o cara para o meio. Ele chama o cara para o meio. E algo extraordinário acontece que é Jesus revela o coração daqueles homens. E eu queria ter um tempinho acerca dessa questão de Jesus revelar o coração. Eu oro para que nessa noite, da mesma forma que Jesus revelou o coração daqueles homens, possa revelar o nosso. E não para que a gente seja humilhado, e não para que a gente seja exposto, mas que a gente possa ter consciência das coisas que a gente precisa ter no lugar. E bem-aventurado é aquele ou aquela que tem os seus pecados revelados e se arrependem. E deixam para trás, e mudam de direção. Então, a gente sofre menos. A gente deixa de viver muita coisa desnecessária. Porque nós estamos andando no caminho do Senhor. A vida cristã já é cheia de desafios. Cheio. Viver para Jesus nos dias de hoje é extremamente difícil. Não que seja pior ou menos pior, de acordo com os tempos, mas sim, é difícil. E não precisa de uma ajuda extra dos nossos pecados para fazer as coisas ficarem mais difíceis. Esse é o ponto. Mas Jesus, então, ele chama esse homem, ele vai revelar o coração dos fariseus. Eu amo como Jesus sabe lidar, como a gente viu na semana passada, que Jesus sabe lidar com os fariseus, sabe lidar com os nossos corações. É engraçado, né, que você vê o Augusto Cury e outros falando que Jesus é o maior dos psicólogos, né, que não sei o que lá. Mas eu amo essa questão das perguntas. Jesus sabe pegar a coisa ali na raiz da coisa. Ele fala assim, quer saber? Vocês sabem de muita coisa mesmo? Vamos lá, no versículo 4. Depois, Jesus lhe perguntou, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? E a resposta era os passarinhos. Imagina o silêncio daquela sala, gente. Qualquer resposta ia dar ruim para alguém. Nossa, o Aguiá está de férias, mas a criançada está onva. A resposta é lógica e é óbvia. Não importa o dia da semana. Entre fazer o bem e o mal, a gente escolhe o bem. Entre salvar a vida e matar, a gente salva. E aí fica o silêncio. E eu queria chamar a atenção acerca do silêncio. Mais uma vez, um lugar de vulnerabilidade pastoral. Por muitos anos, eu carreguei um pecado, que é o pecado do silêncio. Há situações nas nossas vidas, pessoal, onde o silêncio é muito pior do que palavras. E palavras feias, e palavrões, e coisas do tipo. E eu cresci num ambiente familiar onde meu pai sabia quase matar em silêncio. Era só ele... Ele ficava chateado, ele fechava a cara. Eu via a rejeição que minha mãe sofria diante daquele silêncio. E eu cresci daquele jeito, gente. E aí, então, quando eu via essa coisa, fazia parte da minha vida. Então, teve épocas no começo do meu casamento onde eu ficava chateado com alguma coisa. Normalmente era besteira. E eu ficava o dia todo com a cara fechada, sem falar uma palavra. E a Lília falava assim, fala comigo. Eu falava assim, não estou afim de falar. e aí eu percebi que o silêncio nesse sentido é uma coisa bem maligna. E aí, um dia, Deus... Só Jesus pode fazer isso. Ele nos convence. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, do juízo. E aí, então, eu falei assim, Lília, eu percebi. Isso não é legal. Vamos fazer o seguinte? Vamos ter os nossos combinados internos. O nosso combinado é normalmente quando um está de saco cheio com o outro, a gente sai para caminhar individualmente. A gente vai até a Praça Japão e a gente toma um café do The Coffee. E a gente volta pronto para sentar e conversar. Mas jamais se estender mais do que isso. Então, o silêncio desses caras aqui não era um silêncio tipo assim, de ponderação, assim, nossa, o Senhor está fazendo alguma coisa que Ele chamou o cara para o meio e vai curar. Não, não, eles estavam loucos da vida. Eles estavam querendo matar Jesus e Jesus não estava dando mole para eles. Então, encorajamento para você. Se você é esse tipo de pessoa que fecha a cara e fica no silêncio, vá para Jesus. Jesus está te chamando para o meio da roda lá. e vai tocar a sua vida. E entre num consenso. Eu não falo só entre os cônjuges, especialmente entre os cônjuges, mas também isso se estende para outras relações também. É muito melhor conversar. É muito melhor olhar na cara. É muito melhor mesmo que seja estranho, desconfortável. mas é muito melhor. Muito melhor. E aí, então, perdão acontece, cura acontece, e aí, então, a gente consegue viver, seguir adiante com o nosso coração em paz. Então, estava lá, bum, silêncio no ar. Dava para ouvir os pássaros, talvez a respiração ofegante de alguns, uns literalmente bufando, outros dava para ver, de forma bem aparente, assim, a qualquer momento alguma coisa mais radical podia acontecer. e Jesus estava lá, tranquilo. Jesus estava indignado, fica bem claro isso no texto, com uma ira santa diante de tudo aquilo que ele estava manifestando diante do povo e o povo não estava no mesmo coração. Uma coisa aqui, Jesus, ele fica indignado, ele fica irado, extremamente triste aqui, essa coisa, extremamente triste. A ira dele, ela é, ela é, como se, ela é dividida nessa questão da coisa, da tristeza do coração, de ver a criação no sentido contrário e oposto ao seu Criador. Então, essa é a indignação dele, pura e santa. Ele pergunta se é lícito, o bem ou o mal, a resposta é óbvia e é lógico que a gente sabe que eles sabiam. A ideia é se ele iria quebrar ou não a lei. A rigidez, a rigidez religiosa, ela nos cega. Ela nos cega e a gente precisa constantemente ter esse controle de qualidade da nossa fé e da nossa crença para que a gente não se torne pessoas que não entendem o coração no coração de Jesus. A lei mosaica, a lei de Moisés, a lei que foi imposta e dada por Deus para o seu povo. O maior dos mandamentos é amar a Deus e ao seu próximo. E eles não lembravam disso, não queriam lembrar disso. Estava Deus na frente deles, estava o próximo na frente deles. e eles não conseguiam entender ou não queriam entender que aquilo na verdade era uma expressão do cumprimento da lei personificada em amor e bondade. Isso aqui quer dizer amar o próximo. É ver esse cara aqui que está passando e padecendo. e a gente está aqui e tem alguém que pode fazer algo por ele. Mas a religião gritou mais forte. A religião ela mata, ela escraviza. E a mesma coisa acontece com a gente quando a gente não cuida. A gente deixa de ver beleza e pureza em coisas. e se tornamos extremamente rígidos com coisas que o Senhor não é. Versículo 5 fala que irado olhou para o que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles. O coração endurecido. A gente vai ver esse termo sendo usado de novo, gente. e eu volto a afirmar a maioria dos nossos males tem a ver com a dureza do nosso coração. A forma que nós lidamos com os nossos cônjuges, a forma que nós lidamos com as nossas relações e a forma que nós lidamos com o Senhor. Daqui a uns meses eu vou falar sobre a parte que os próprios fariseus perguntam para Jesus é ok? Moisés falou que é ok dar a carta de divórcio. E aí Jesus fala assim eu vou ensinar a vocês acerca do que é o casamento antes disso aí. E ele fala que é a dureza do coração. A gente pode sofrer muitas coisas nessa vida gente mas se o nosso coração estiver mole num bom lugar a gente vai experimentar muita coisa boa a gente vai sofrer muito menos. E Jesus então ele está pontuando aqui mais uma chance parece que cada momento Jesus está falando uma coisa assim uma chance fala que ele se entristecido profundamente por causa do coração daquele povo endurecido misericórdia eu lembro de uma vez falar para o meu pastor uma situação bem pessoal e qual eu me sentia humilhado e eu fui falar com ele achando que ele ia me encorajar no sentido assim cara vai ficar tudo bem é a cabeça você é cabeça não é cauda e essas coisas do tipo que o pessoal fala você nasceu para ser vitorioso e ele falou assim para mim assim sabe o encorajamento que eu tenho para você cara você não está ainda no lugar da humildade porque isso está doendo ainda e tem um lugar ainda mais lá embaixo e a hora que você chegar lá você vai entender que não tem melhor lugar para estar e o encorajamento é que não tem coisa pior para acontecer você já está lá no finalzão aí eu pô meu tipo assim esse é o tipo de encorajamento que ele falou é cara agora você não vai valorizar muito mas num tempo você vai valorizar e aí isso é tão verdade isso é tão verdade uma das coisas mais terríveis que a gente vê na nossa comunidade talvez menos na nossa comunidade do que nas outras vamos dar um agir de graça aí para a Cávara de Curitiba é lidar com pessoas com coração duro gente é horrível gente a gente volta para casa os pastores a gente volta para casa arrebentado gente parece que um caminhão nos atropelou nossos filhos percebem e estão assim cara o que aconteceu com vocês a gente veio de duas três horas de conversa com pessoas com um coração extremamente duro fazendo mal sem perceber existe uma diferença muito grande quando alguém nos procura e fala assim pastor eu fiz coisa errada o meu coração está errado eu não estou sabendo lidar com isso eu preciso de ajuda é muito mais fácil pessoal a gente sofre junto a gente se compadece a gente volta com o nosso coração partido a gente volta desejoso de que essa coisa se resolva que essas coisas tomem lugar agora quando a gente volta para casa pensando cara não sei o que o senhor vai fazer com esse coração o encorajamento é que Jesus sabe lidar com o nosso coração e ele não é mal ele é bom então esses exemplos aqui que a gente vê é um encorajamento para nós não sei onde está o seu coração nessa noite mas Jesus sabe lidar com o seu coração e se você precisa de carinho ele vai te dar carinho se você precisa de companhia ele vai ser sua companhia se você precisa mudar de direção ele é o caminho se você está tomado por mentiras do satanás contra sua vida ele é a verdade e se morte tem rodeado a sua vida ele é a vida então ele nos mostra que ele é tudo que nós precisamos que tudo que a gente mais precisa ele é e lá no fundo o nosso coração ele tem fome e sede de Deus e muitas vezes nós procuramos em outros lugares e a gente quebra a cara e a gente sofre a gente faz as pessoas ao nosso redor sofrer mas se nosso coração estiver num bom lugar gente ah o senhor pode moldar o senhor pode fazer da coisa mais horrenda do nosso coração uma coisa bela a Lilian faz cerâmica e é uma coisa divina gente por isso que o senhor fala que ele é como oleiro tem que descer lá no negócio ela volta e ela volta com tanta beleza ela vai lá ela pega um pedacinho de massinha lá esse negócio que não parece que tem nada que pode vir de belo e de bonito e de puro e ela volta com coisas lindas que foi moldado e lapidado pela mão dela e às vezes cara não dá pra ver por um bom tempo leva tempo às vezes ela faz e aí tem que esperar um tempo pra poder levar pro forno e quando ela vai lá rachou aí tem uns que dá pra dar uma molhadinha e fazer alguma coisinha ali aí tem outros que não que tem que jogar de novo e amolecer pra zerar e voltar é uma coisa incrível é a teologia da vida então a gente é sempre tomado por maravilha diante disso e a coisa mais incrível é agora que ela tá pegando domínio que ela tá no torno você vai lá em casa você vai ver que o que vai ser servido nos potinhos foi a mão da criadora é diferente não é os negócios da Daju é diferente tem alguém que trabalha na Daju aqui tô brincando vocês entenderam né gente mas vamos lá vamos seguir adiante fala assim olha que coisa interessante no versículo 5 que a gente leu ele fala que ele se profundamente entristecido por causa do coração endurecido dele disse a um homem gente um homem com a moto atrofiada gente Jesus fala assim estenda sua mão aí você fala assim opa peraí como é que funciona esse negócio é uma lição que a gente pode aprender quando Jesus fala algo ele garante ele garante ele tá ele tá botando ali o selo do negócio que tá pago ele fala pra um paralítico ele fala pra ficar de pé ele fala pro cego enxergar ele fala pro homem da mão atrofiada estender a sua mão e é radical isso isso é radical quando Jesus nos manda fazer algo ele garante e isso é uma coisa incrível do senhor ele estendeu e ela foi restaurada então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo aí essa é a resposta dos camaradas alguém sofrendo possivelmente a vida toda Jesus vai lá e cura o camarada e a resposta do povo é tipo assim ele fez agora vamos pegar ele vamos matar ele e isso é uma coisa radical demais uma das coisas interessantes aqui é que como as pessoas sabem se aglomerar para fazer o mal uma observação importante que o texto não nos dá de forma direta a gente precisa estudar um pouquinho é que os mestres da lei eles eram esses religiosos eles falavam da lei os herodianos eram como se fossem um partido político da época estavam sob o domínio de Herodes e eles eram inimigos mas para fazer o mal os bichos se juntaram contra Jesus e não sei se vocês veem essas coisas acontecendo nesses dias de forma política e ideológica essas coisas acontecem os caras se odeiam mas por forma de alguma coisa a galera se junta para para pensar em como fazer o mal e aí Jesus então eu amo como ele lida com essas coisas aí o pau comendo ali os caras querendo matar ele versículo 7 Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar uma grande multidão vindo da galiléia o seguia quando ouviram a respeito de tudo que ele estava fazendo muitas pessoas procedentes da judéia de jerusalém da udemeia das regiões do outro lado do jordão e dos arredores de tira e de sidon foram atrás dele esse aqui é o resultado original de alguém que faz e opera milagres as pessoas as pessoas ouvem elas ficam atônitas e elas tentam descobrir quem é esse cara sabendo que eles tinham um contexto já do messias esperado do jesus de nazaré e a multidão começa a aumentar então assim os caras estão lá tentando ver como eles podem matar e jesus chama a galerinha pessoal vamos lá vamos embora e ele se retira e aí começa então a multidão começa a ouvir as coisas começou a ouvir falar a galera se junta de novo de vários lugares aí no versículo 9 por causa da multidão ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem e é nesse cenário que a gente vê jesus indo para um lugar isolado para não ser comprimido para não ser esmagado diante do resultado de alguém que fez o bem de alguém que operou maravilhas e sinais versículo 10 pois ele havia curado muitos de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele sempre que os espíritos imundos ouviam prostravam-se diante dele e gritavam tu és o filho de Deus mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era então a gente vê um cenário tanto quanto interessante jesus não aceita né que os espíritos imundos falem acerca dele embora muitas vezes esses espíritos falavam acerca da verdade de quem Deus jesus era tu és o deus né mas alguém pontuou uma coisa que é bem interessante que mesmo que algumas vezes possa parecer que eles estão falando a verdade a gente precisa lembrar que o diabo é o pai da mentira e ele não vai dar uma força ele não vai dar uma força para jesus ele é o pai da mentira ele sempre vai ser mentiroso então pode ser poderia ser que jesus não queriam que eles falassem e talvez falassem mentiras e acabar tornando a coisa ainda mais confusa ainda muito mais nebulosa e talvez violenta e aí então entra na parte que eu quero gastar esse nosso tempo aí para terminar essa última parte fala que a partir do versículo 13 jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis os quais vieram para junto dele ele escolheu doze designando os apóstolos para que estivessem com ele os enviasse a pregar e tivesse autoridade para expulsar demônios então a gente vê uma coisa que jesus deixa para a gente como um ensinamento a gente vê pessoas constantemente na igreja querendo servir querendo fazer coisa e jesus ele chama primeiro seus apóstolos para estar com ele para estar com ele isso mostra uma significância estar com ele é muito melhor do que fazer coisa para ele então as vezes a gente quer fazer coisa para ele mas a gente não entende a gente sabe quando a gente estaria fazendo coisa para ele mas não com ele aí é uma coisa estranha ele não quer isso ele quer um verdadeiro discípulo de jesus cristo ele ele deseja estar com seu mestre estar é a coisa mais importante para alguém que deseja ser discípulo de jesus estar com ele desfrutar da sua presença orar jejuar ler as escrituras ouvir canções e ter o nosso coração desfrutando dessa presença e aí ele então fala que ele também os enviam e jesus faz o mesmo conosco jesus nos chama para perto jesus nos envia nós somos enviados todos os domingos a vivermos em missão no mundo eu volto a repetir o discipulado de jesus é diferente do discipulado que a gente vem ouvindo ultimamente o discipulado de jesus é fazer com que o povo viva a vida para ele estando com ele se tornando como ele e praticando as suas práticas você vai ver aqui que jesus está enviando os seus apóstolos a fazerem as obras o qual ele fez e esse é o chamado de deus para nós fazer praticarmos as coisas que jesus nos enviou a praticarmos e essa é uma coisa incrível estar com ele para que possamos ser enviado aqui ele usa o termo apóstolos né é sempre é sempre bom afirmarmos que apóstolo bom é apóstolo morto não tem apóstolos nos dias de hoje com a mesma autoridade que esses daqui tinham haviam critérios bem claros acerca do que um apóstolo com a maiúsculo quer dizer eles tinham que ter visto o cristo eles tinham que ter participado da ressurreição e há uma qualificação acerca disso e esses daqui eram qualificados então o termo apóstolo é enviado então quando nós enviamos alguém para algum lugar nós estamos enviando na perspectiva apostólica de enviar então existe o dom nessa questão do ministério apostólico o dom não ministério apostólico o qual é faz parte lá do dos ministérios lá de Efésios o qual servem para edificação da igreja e para aperfeiçoamento dos santos mas não há ninguém com essa autoridade de falar e mandar e mandar fazer coisas coisas do tipo não não tem mais tá gente então se porventura você ouvir qualquer coisa semelhante a isso não é verdade tá os apóstolos eles viveram e eles morreram e acabou lá esse ministério deles o que existe hoje existe qualificações e ministérios o qual o ministério apostólico hoje é um ministério por exemplo de uma igreja que envia pastores e missionários para a expansão do evangelho para pregar o evangelho e plantar novas igrejas para a glória de Deus então é o mesmo termo usado em várias outras passagens nas escrituras fala que eles deveriam pregar a palavra e o reino de Deus expulsar demônios praticar operar milagres e curas também faz parte da grande comissão a gente vê o número 12 nós não acreditamos em numerologia essas coisas mas os números acontecem aqui os números tem sua significância no sentido de que é pontuado as 12 tribos a gente vê muitas coisas relacionadas a essa questão dos 12 apóstolos as 12 tribos então é interessante a ênfase em relação a isso que se torna um referencial em muitas coisas para a gente fazer não que esses números sejam exaltados e tenham o poder de mudar as coisas na nossa vida e aí você vai acreditar num monte de coisa que não deve é tipo assim de que signo você é mesmo mano não crente não acredita nessas coisas gente tem uns crente que diz que é mas esses crente é meia boca então esses apóstolos eles foram enviados para supervisionar essa obra incrível que Jesus os enviou e Jesus então chama para perto eu amo essa questão de qualquer coisa que a gente quiser pensar acerca de Jesus Jesus quer a gente perto dele e eu falei na Páscoa e para mim eu nunca tinha pensado nisso desde aquele dia da Páscoa que Jesus quando ressuscitou ele poderia ter ido para qualquer lugar melhor e ele escolheu estar com um pessoal que estava com medo e não estava nem acreditando muito que ele tinha ressuscitado isso mostra que Jesus ele ele é muito bom ele é muito melhor do que a gente acha que ele é ele é muito mais amoroso muito mais fiel e bondoso do que a gente acha que ele é então assim um discípulo verdadeiro quando a gente está esperando um chamado eu não quis gastar muito nessa questão da espera de um chamado é porque logo logo a gente vai começar uma outra série chamada a emancipação dos crentes e uma das coisas dessa série vai ser essa questão acerca do chamado acerca das pessoas que estão sempre procurando a vontade de Deus e acerca das pessoas que tipo assim eu queria ter uma palavra para eu saber o que eu vou fazer e sendo que Jesus já deu tudo isso a gente só precisa só obedecer e seguir mas essa é a ideia então fica um spoiler aqui do que virá é estou pensando que tipo de arte vai ser a emancipação dos crentes fica aí a imaginação do pessoal da comunicação mas é isso Jesus se nós estamos esperando um chamado Jesus já chamou se nós estamos esperando alguma direção Jesus já nos deu o que acontece é nós entendemos esse passo inicial e caminharmos nessa direção falar senhor o senhor me chamou para ser seu discípulo então eu vou estar com o senhor eu quero me tornar como senhor eu quero praticar as suas práticas as suas obras e nisso gente é impressionante como Deus nos leva ao lugar da sua vontade e bem aventurado é aquele que está no centro da vontade de Deus e eu falei isso algumas vezes e eu volto a dizer é assim que eu me sinto em relação a Calvary Curitiba dia 1º de julho faz 4 anos que a gente mudou para cá e gente é incrível poder olhar para trás e ver quantas coisas o senhor fez é incrível poder olhar para trás e ver o quanto o senhor tem sido fiel e nos guardou de tantas coisas tem acrescentado semanamente tem nos guiado a lugares incríveis gente e e assim que eu me sinto eu me sinto satisfeito eu me sinto assim completo em ser o pastor dessa igreja como o senhor me chamou para ser e é uma coisa incrível sentir isso gente a coisa mais horrível imagina ficar aqui ficar pensando em outro lugar em outra coisa e sabe assim e aquela coisa será que Deus tem isso para mim sabe então vou tentar fazer outro negócio aí dá errado aí volta atrás aí pede desculpa aí começa de novo eu sei que tudo isso faz parte do nosso processo de vida e vivermos né então assim as vezes a gente bate muito cabeça antes para bater menos depois né então talvez é é é isso Jesus está nos chamando gente povo da Calva de Curitiba para perto dele isso eu tenho certeza eu espero de coração que essa realidade da prática e dos ensinamentos de Jesus se torne algo para a gente que se torne uma segunda natureza para a gente que a gente não precisa ficar tendo que forçar a barra para coisas acontecerem gente o pastor Derek da Calva de Las Vegas ele falava quando ele falava de avivamento ele falava de algumas citações do Spurgeon que o Spurgeon falava que ele encorajava os seus alunos seus discípulos a orarem por avivamento ele falava assim vai para o seu quarto faz um círculo entra dentro do círculo e pede para o Senhor avivar trazer avivamento sobre a pessoa que está dentro daquele círculo e aí depois que ele fizer isso aí ele vai te usar para fazer outras coisas e eu gosto dessa coisa porque eu acho que é assim que começa inicialmente o nosso coração sendo lapidado e sendo colocado num lugar de benção amém e eu fecho nas palavras das pessoas que foram citadas aqui quem foram estes dozes eu gostaria de ler e nós vamos orar versículo 16 estes são os dozes que ele escolheu Simão a quem deu o nome de Pedro Tiago filho de Zebedeu e João seu irmão aos quais deu o nome de Boanerges que significa filho do trovão André Felipe Bartolomeu Mateus Tomé Tiago filho de Alfeu Tadeu Simão o Zelote e Judas Cariotes que o traiu e isso aqui é uma das coisas incríveis gente se estes nomes aqui não mexem com o seu coração dá uma olhada de novo como pastor da igreja a gente a gente está sempre olhando pessoas a gente está trabalhando com levantamento de novos líderes e treinando pessoas para tomarem lugares ou coisa do tipo e a gente tem uma certa tendência de olhar e talvez querer buscar os melhores e Jesus nos dá uma lição aqui que os melhores ao olhar dele é diferente ele escolhe Simão Simão quer dizer areia movediça ou aquele que se afunda facilmente talvez Simão não estaria na nossa equipe hoje mas Jesus vai lá e chama ele de Pedro rocha ele chama Tiago e João tipo a Johanna Joy e o Samuel os filhos do trovão eles queriam botar fogo na cidade que não queria o Senhor o Senhor a gente manda fogo queima todo mundo cara resolve esse negócio e Jesus falou assim cara eu sou amor eu sou pai eu sou bondade uma vez a fundadora da Jocunda Arlene Cunningham ela deu um estudo falando sobre crianças agitadas aí fica o encorajamento pra nós que temos filhos que são como filhos do tronvão ela falou assim essas crianças tem uma sensibilidade eles tem potencial pra mudar o mundo se o coração deles se voltar pra Jesus esse é o meu encorajamento vão mudar o mundo eles vão mudar o mundo eles vão conhecer Jesus vão mudar o mundo e esses caras mudaram o mundo eles entenderam que o coração de Jesus não era de botar fogo em nenhum lugar e isso é incrível André, Filipe, Batolomeu e Matheus Matheus é aquele Levi gente tá imagina três em um ano e meio o cara querendo cobrar imposto teu diretão no café da manhã cara é duro é dureza possivelmente não estaria na equipe da Cabra Curitiba mas estava na equipe de Jesus e Tomé o incrédulo mano, a gente não quer na nossa equipe nenhum incrédulo a gente quer a galera da fé tiver a galera que vê além da montanha mas tinha no time de Jesus e o Tiago que é o filho do Alfeu em umas versões fala que Tiago o menor que tenso né cara Tiago o menor deles tipo assim talvez pra diferenciar dos outros Tiago ou talvez né alguém diz que contém algum tipo de aviso né o alerta alguma coisa aconteceu antes né pode ser que seja alguma coisa desse tipo mas estava Tadeu e Simão o Zelote o Zelote era conhecido por violência queriam tomar as coisas na força na nossa equipe a gente não quer essas pessoas mas estava lá na equipe de Jesus e pra terminar Judas o traidor nós não queremos também nenhum Judas na nossa equipe e sabe que isso me chama atenção acerca de Jesus acerca de Judas e desses outros caras é que sempre ele está dando uma nova chance ele sempre está cara esse amor não tem limite esse amor de Jesus cabe todo mundo que assim cara não tem pessoa tão miserável tão distante tão ruim que o coração de Jesus não seja capaz de penetrar através da sua bondade seu amor e quando eu penso em Judas pode parecer para alguns de nós talvez uma perca de tempo um desperdício mas eu não vejo assim eu vejo o coração nosso Senhor até o fim até o fim na mesa quando ele parte o pão ele está falando assim cara está aqui mais uma chance para você então o coração endurecido leva ele para o lugar de perdição da onde ele veio e foi vamos colocar de pé e vamos orar para o lugar e vamos lá Obrigado.